Olá pessoal, para não cansar vocês eu dividi em parte 1 e parte 2, essa é a parte 2 dos 8 minutos que faltariam, estamos com 1, deve estar voltando uns 20 segundos, 15, ele já estava prontinho borbulhando, está só esperando o apito final do juiz do forno aqui, que nosso forno tem timer e barulho, aí a gente já vai tirar, apitou, zero, luvinha preparada, só não reparem na luvinha, e vamos ao nosso nhoque, pessoal, nhoque com recheio de requeijão, tirando a luvinha, vou pegar um da bordinha aqui, cortar para vocês verem o recheio, olha isso gente, eu como com queijo, então a dica é, caprichem no queijo parmesão, é um branque de parmesão muito bom, no mercadão tem uns uruguaios maravilhosos, e olha, gente, ele desmancha na boca, é isso, pessoal, ficamos por aqui, muito obrigado, curtam o canal, se inscrevam, ativem o sininho, e sempre que puder, divulgam para os seus amigos, que ajuda o canal a crescer muito. Muito obrigado, e até o próximo vídeo, pessoal!